Música 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 Amém. 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 Eu não vou pular, não vou pular, não vou pular. O que é isso? crime de Госdóxia sobre A CIDADE NO BRASIL 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 É só me rap, é bonha me dina erra É bom e a me ensu, é dina cheve de can É ne papa, é ne son, son, con, con É me ti wei, é camiêna que o meu pôni é ué A ti siô, a si akame kwa A ti siô, a ti siô, a ti siô, a ti siô A ti siô, akame kwa A e mami e mufie, a e mami e mufie N'ontanme e n'ompe bregwa O que é isso? Amém. Amém.